Obrigado. 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 Muita pela chiesa, terra minha Louvude tradiçãoes e cultura Terra de hitas, velhas, poesia Um mar e límpido em bella natura Antigo regno de arcanos nuragues Este poete estender no vigore Um gente alegra que cantar a tenores Forma na palo, um duro, um viore Roma na testa e bello a non sleare Danzare a palo, um duro, um duro e um mar Fina sa tutta cantar a brazzare Custa isola bella da amare Dammi, prosa, chiterra Vestida, melodia, solentia, serenata Sardinha, arcana, terra Queste isola mia Dai su mare, carignada Cinto su, coro e kerra Proteo, perda mia Estella, iluminada Música 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 Itte bella kiesa, derra mia Louvude, tradiciones e cultura Erra de hitas, bellas e poisia O mare limpido e bella natura Roma notte serbello a nos leale Danza le ballo tundo sopra e su male Fina sa trotta canta da brazzare Gusta è già la bella d'amare Música 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 Música